Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, faz um tempo que eu não trago jogadas aqui pra vocês, então espero que vocês gostem. Tem muita jogada de Reaper, porque é muito fácil fazer jogada de Reaper, né? Então, é isso, salta aí! E aí, tudo certo? E aí, tudo certo? Lately, I've been high Late in high Late in high Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL